Bom dia a todas e a todos do segundo ano. Eu sou o teacher Marco do segundo ano C. Tudo bem? Vamos estudar um pouquinho de descrição? Vamos relembrar como fazer uma descrição? Para fazermos uma descrição, devemos apresentar as características do objeto, lugar ou pessoa, enriquecendo-a com detalhes. No texto, separamos as características usando vírgula e, quando vamos apresentar a última característica, usamos e. Vamos conhecer o tibum? Leia a descrição abaixo. Tibum é um peixe com tons azuis. Ele tem olhos, narinas, nadadeiras e boca. O redor dos seus olhos é preto como uma máscara. Suas escamas são listradas em tons de amarelo. Quem é o tibum? Vocês se lembram daquela descrição do tibum que eu li no slide anterior? Qual será que é o tibum entre esses peixes? Vejam, são imagens de peixes diferentes. Qual deles se encaixa na descrição do tibum? Vamos ler novamente aqui do lado? Tibum é um peixe com tons azuis. Ele tem olhos, narinas, nadadeiras e boca. O redor dos seus olhos é preto como uma máscara. Suas escamas são listradas em tons de amarelo. Qual desse será que é o tibum? Você já descobriu? Vamos ver. Você acertou! Parabéns! Esse é o tibum. Veja só como ele se encaixa na descrição. Vamos voltar lá rapidinho para ver essa descrição novamente? Tibum é um peixe com tons azuis. Muitos desses peixes têm tons azuis. Ele tem olhos, narinas, nadadeiras e boca. Esses peixes também têm. O redor dos seus olhos é preto como uma máscara. Eu acho que eu já sei qual é o tibum. Suas escamas são listradas em tons de amarelo. Só pode ser esse mesmo tibum. É isso aí. Tomara que vocês tenham relembrado um pouquinho dessa descrição. Tudo bem? Vejo vocês em breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!